E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Maior do Piauí chegando na área, chegando para falar de Campeonato Piauiense 2024. O Campeonato Piauiense chega aí na sua fase mais aguda, a gente vai chegar na última rodada do Estadual 2024, da primeira fase. Já foram cinco rodadas e a gente vai atualizar para vocês tudo o que aconteceu na quinta rodada do Piauiense 2024. Então, vou pedir para você que é novo por aqui para se inscrever no canal e se gostar do nosso vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer. Bora lá, gente. Os resultados da quinta rodada. No Estádio Albertão, o River recebeu o Alves. O River até então estava invicto. Quatro vitórias em quatro jogos, mas sofreu a primeira derrota na competição para o time do Alves, que venceu aí por 2x0 e dá um salto na tabela. No outro jogo aqui, o 4 de julho, venceu a Sociedade Esportiva de Picos por 3x2. O 4 de julho dá uma respirada na fuga contra o rebaixamento e o time de Picos se complica aí de vez na competição. E os jogos do Grupo B. O Fluminense do Piauí afundou mais ainda o Curiçabá. O Vaqueiro venceu por 4x0. Respira também na competição. Fica aí naquele meio termo entre classificação e rebaixamento. E o time da Princesa do Sul se complicou de vez. Está numa situação muito complicada dentro do Campeonato Piauiense 2024. Fechando os jogos da rodada, o Parnaíba recebeu o Oerense lá no Pedro Alelafi e quebrou também a invencibilidade do time da primeira capital. Parnaíba 1x0. Com isso, não temos mais nenhum time invicto na competição deste ano. Está bom? Estavam invictos o Riva e o Oerense, mas perderam na rodada. E agora a gente não tem mais nenhum time invicto na competição deste ano. Chegou o momento de a gente ver como está a tabela de classificação do Campeonato Piauiense 2024 após a quinta rodada. Classificação do Grupo A. Quem lidera o Grupo A? O Rivek tem 12 pontos em 5 jogos. Na segunda posição está o Autos com 10 pontos. O 4 de Julho aparece na terceira posição com 6 pontos. E o Lanterna do Grupo é a Sociedade Esportiva de Picos. Já no Grupo B, a gente vai ter aqui o Oerense liderando com 12 pontos. Na segunda posição está o Parnaíba com 10. Fluminense do Piauí na terceira posição com 7 pontos. E o Lanterna do Grupo e do Campeonato Geral é o Coriçabá com nenhum ponto conquistado. Gente, hoje estariam classificados nesse Grupo B, Oerense e Parnaíba. E no Grupo A estariam classificados River e Autos. Classificação geral, a gente já tem um confronto hoje. River e Autos, Oerense e Parnaíba na segunda fase. Se o Campeonato terminasse hoje. Mas o Campeonato não termina aí na quinta rodada. Ainda temos a sexta rodada para definir o posicionamento das equipes lá para a segunda rodada. E a última rodada dessa primeira fase vai ser toda no domingo. Todos os jogos no mesmo horário. Vamos ter o seguinte. River e 4 de Julho aqui em Teresina. Picos vai receber o Autos lá no Eurídio Nunes. E o Coriçabá vai receber o Parnaíba no Tiberão. Já o Oerense vai receber lá no Gerson Campos o Fluminense do Piauí para fechar essa sexta rodada. A gente fica aqui na expectativa. Como vai ser essa sexta rodada? Como vai ser a ordem dos classificados lá para a segunda fase do estadual? E você, lógico, acompanha tudo aqui no Maior do Piauí. Valeu, gente. Até a próxima.